Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe! Agora, tenha um ótimo vídeo! Seu celular está com defeito? Não quer ligar? Quebrou a tela? Não se preocupe! Pixel tem a solução! Troca de telas, fones e concertos em geral! Vendas de carregadores original turbo e acessórios! Venha para Pixel! Aqui tem qualidade e bom atendimento! E uma grande variedade de produtos! Pixel! Aceita cartões de crédito e débito! Pixel! Avenida Jurema número oitocentos e oitenta e quatro! WhatsApp nove meia cinco dezenove trinta e quatro onze! Pixel! Ao lado da loja do Irã Automóveis! Carros de qualidade periciado! Conheça a Irã Automóveis! A BIMI DA VOZ! A BIMI DA VOZ! A BIMI DA VOZ! A BIMI DA VOZ! A BIMI DA VOZ!